Oi, bom dia, tudo bem com você? Já começa mais um dia aqui, hoje é dia 17, sexta-feira, e eu estou começando mais um vlog pra você. A gente vai lá fazer a decoração da Minnie, já está tudo carregado no carro, já estamos prontos aqui pra sair, e gente, eu até esqueci de falar que é da Minnie e do Mickey junto, tá? O Mickey vai fazer companhia pra Minnie ali nessa decoração, e a gente vai mostrar algumas coisinhas por lá também pra vocês, vou mostrar aqui algumas coisinhas. Então, a gente está tendo aí, esse é o segundo dia, né, do quadro 7 dias na minha rotina na real, né, e vocês vão ver a hashtag aqui do lado, então a gente ainda tem, né, ainda temos hoje, temos mais 5 dias aí pela frente, e é assim, gente, o que está acontecendo hoje vai ao ar, no caso, amanhã, então eu estou hoje é sexta-feira, amanhã vocês já vão estar vendo esse vídeo, né, então vocês vão me acompanhando assim, na real mesmo, o que está acontecendo no dia a dia aqui. Gente, olha só, e está uma chuva, uma chuva, eu vou mostrar pra vocês. Chuva pendurada ali, olha só, ontem, lembra que eu mostrei pra vocês que estava chovendo, hoje está chovendo de novo, continuação aqui da chuva, né, hoje a gente não está de carretinha, porque é usando a mesa do local, como eu falei pra vocês. Mas, enfim, é isso, né, eu convido vocês, vamos lá ver comigo lá essa decoração da Minnie, vamos ver o que eu consigo passar pra vocês por lá, né, vamos em companhia com a gente. Então, a gente já chegou aqui no local da festa, e a gente está começando a descarregar, está tudo ali, hoje a Alice também está com a gente, porque hoje é sexta-feira, né, é um local bem grande, olha só, vou mostrar pra vocês, é um espaço bem legal, é uma recreativa que tem aqui, que é do servidor público, tá, e é um espaço bem bacana mesmo. Está pulando pra lá e pra cá, né, as coisas estão lá e onde a gente vai montar é nesse espaço aqui, ó, usando a mesa do local, provavelmente a gente vai usar aquelas duas mesas lá. Então, aqui a gente tem, ó, o forro, o forro, o vózinho branco, que são dois, e depois, por último, o cetim vermelho com bolinha branca, tá, então, a gente vai precisar de três varões. pra montar a estrutura ali, ó. Então, primeiro, você coloca o pé, e aí você coloca, é varão? Não. É o ferro? O ferro, que é rosqueadinho. E agora, a gente vai colocar os outros. Aqui você coloca a primeira parte, ali com o parafusinho, e agora, a outra parte ali. Espera aí que eu vou ficar o ferro. E agora, a gente vai colocar mais um que sustenta aqui na parte de cima, ó. E aí, aqui, ó, é só puxar, e encaixar o outro parafusinho. Vai passar lá do outro lado. Agora, a parte de cima vai vir. Eu vou deixar nos cards pra vocês a nossa estrutura, tá? Tem gente que já viu e já confeccionou uma estrutura igual a gente. Eu fico muito feliz por isso. Olha só, agora eu tava colocando o forro. Primeiro, a gente colocou o forro na terceira parte. E agora, na segunda, a gente vai colocar o voalzinho. E vocês me pediram pra mim passar passo a passo a montagem novamente da estrutura. Então, por isso que eu fiz bem devagarinho, mostrando tudo pra vocês. Espero muito que vocês aproveitem e tenham entendido melhor. Agora, eu vou colocar o cetim. Esse cetim que eu vou colocar, ele vai ser amarradinho nas laterais, como se fosse cortininha. Então, olha só. Ficou o forro. O voal. E o último que eu vou amarrar aqui na frente. Aqui na parte de trás tem grampinho com cola quente. Daí eu vou colocar um grampinho aqui. Segura aqui pra mim, amor. Amor, segura aqui pra mim. Ó. Aí o grampinho vai pegar dessa forma aqui atrás, ó. Atrás. Aqui. Então, aí. Vem desse lado aqui, que eu acho que tu consegue. Ó. Ó, assim. Aí, pegou um grampinho. Do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Ó. Peguei aqui. Um grampinho. Ó. Tá vendo? E aqui embaixo, mais um apoinho. Tá vendo? Depois que a gente montou o painel, a gente vai colocar a mesa no lugar e vai começar a montar a decoração. Eu tenho essa toalha bem grande que vai em qualquer mesa. O excesso, eu sempre jogo pra debaixo da mesa. Eu coloquei dois trilhos, assim, pra dar um charmezinho na mesa. Agora eu tô colocando o suporte de bolo e doce. Eu não tenho muita sequência pra decorar, mas eu sempre começo pelo suporte de bolo e doce. Porque depois que você dispor eles, você consegue colocar o restante da decoração. Os vasos de flores, os bonecos, tudo que você vai usar pra decorar. Porque você vai ter uma noção de espaço que ainda lhe sobra. É claro que eu coloco as coisas na mesa, aí eu tiro, eu coloco de novo, eu mudo pra um lado, mudo pro outro, até que se ajeita tudinho o que a cliente me solicitou. Aí vocês estão vendo a Alice passeando pra lá e pra cá. Enquanto eu estava montando a mesa, o Fernando já estava enchendo os balões. Quase pronta a decoração. Depois eu fui lá encher os balões também, ajudar ele a terminar. E aí vocês estão vendo que a gente vai colocando de dois em dois, vou jogando ele no chão. Depois do arco de balão pronto, é só colocar na estrutura. A gente vai amarrando todo ele com nylon. Veja que a gente já chega, já posiciona ele em todo ao redor da estrutura. E eu começo a amarrar pela parte de baixo. Eu amarro primeiro de um lado lá embaixo, depois eu vou do outro lado e amarro. Lá embaixo também. E depois eu vou subindo, vou amarrando no meio e vou subindo as laterais e amarrando, alinhando. Olha só, o arco está quase pronto, na verdade, ele ficou uma curvinha lá em cima. Só que como a estrutura é quadrada, eu vou jogar esse nylon ali, eu coloquei um pezinho no nylon, na ponta dele, pra eu jogar, que é um grampo de roupa. Então aí depois eu encaixo ali, puxo, e veja que eu amarro no meio da estrutura. É legal alguém ir de longe, nesse caso eu fui longe, e fiquei olhando o que precisava estar alinhando ali pra deixar o arco mais quadradinho. Veja que é bem simples, você puxa pra um lado, puxa pro outro, alinha e prontinho. E prontinho, a decoração ficou bem linda. Agora, se você quer saber como eu fiz esse arco de balão, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, que eu já ensinei aqui no canal. Eu também vou deixar aqui nos cards como fazer uma cortina pra festa. Eu vou deixar outros detalhes também aqui nos cards, no box de informações. Tá que lugar lindo, tá chovendo. Né? Vamos mostrar lá o riozinho, tem um riozinho aqui. Lá tem um riozinho, que é uma recreativa que tem vários quiosques. Lá tem outro quiosque. Então é isso, agora a gente tá aqui, embaixo do guarda-chuva, porque tá chovendo, né? É. E, gente, ficou bem legal, eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas ali pra vocês, né, que eu mostrei ali. Gente, eu acho que por hoje, mais ou menos, é isso aí, que a gente mostrou aí, decoração. Agora fica na parte da tarde. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, um dia de trabalho com a gente. Então, gente, a gente já chegou em casa, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, a gente tá super cansado, super exausto mesmo. Agora o que eu vou fazer por aqui é tentar editar aí depois, mais tarde, né, mais à noitinha, o vídeo pra vocês, pra postar ainda, hoje no caso, né, como vocês vão estar vendo aí, já vão ter visto ontem. E até amanhã, né, porque amanhã vai ter mais um vídeo aí. Amanhã a gente vai estar montando outra decoração, e vai rolar também algumas outras coisinhas por aqui. A gente vai tentar fazer uma noite da tapioca, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Até amanhã o vídeo vai ficar até um pouquinho mais longo ainda, mas cheio de coisas bacanas mesmo pra compartilhar aqui com vocês. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixa um like aí pra mim se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, consigo passar muitas coisas aí pra vocês, vocês me falem aqui embaixo também. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!